Salve, salve caburados, tranquilo, pra você que ainda não conhece o canal, eu sou o Caí, criador do canal Coração Caburados E hoje pessoal, todo mundo fala que o Del Rey é bom de estrada, mas ele é melhor ainda na estrada de chão Então hoje, vamos colocar a prova, eu já conheço o Del Rey né, então, eu sei que ele é bom de estrada Então, pra começar o vídeo pessoal, peço que se inscreva aqui no canal, clique no botão de gostei, ative as notificações, né, porque assim O YouTube começa a recomendar o nosso vídeo pra mais pessoas, crescer cada vez mais o nosso canal aqui no YouTube, beleza? Aumentar o engajamento do canal, trazer mais vídeos legais pra vocês, beleza? Conto com essa ajuda de vocês, tirar essa chave aqui do console, porque fica vibrando aí, fica ruim demais Então pessoal, eu parei exatamente no ponto, aquele vídeo passado Eu tava na estrada, minha garganta tá muito seca hoje Então, pra você que é novo aqui no canal, esse aqui é um Ford Del Rey 1.6 CHT Alco Aquele Del Rey mais quadradão, vou mostrar a foto aí pra vocês Essa estrada aqui pessoal, ela é estrada, é um vilarejo, digamos assim, né Tô indo pra estrada de Santo Antônio Eu sei que o Del Rey é bom de estrada de chão Mas nem por isso que eu vou judiar dele também, né Aí não, tudo tem limite Por duas coisas, o amortecedor é novo Segunda coisa, que ele acabou de sair da linha, ele alinhou semana passada Vamos ter dó do dinheiro, né Olha só essas cursadas de barco aqui Não vou passar patrolando não Cara, essa estrada dá muita emoção, só que se você não souber Se você nunca andou em estradexão, pessoal É simples e difícil ao mesmo tempo Por quê? Tá vendo esses riscos aqui, ó É só manter o trilho Ó, 60 km por hora Mas se eu quiser pisar mais Manter firme Ó, 80 km por hora Mas mantendo no trilho certinho Você pode colocar 100, 200 200 eu não sei Pode colocar 100 km por hora aqui que tá tranquilo Tem muitas pessoas que não Tem medo, né De andar estrada de chão Ó, agora Nesses lugares eu não acho fofo Você sente que o carro segura Tira o pé, ó Eu tenho medo Quem tem, tem medo, né De rodar Mas também parece que a adrenalina fala mais alta Porque nessa estrada de chão É, a adrenalina é maior, né Eu fico doido vendo aqueles vídeos de rally dos caras Acho que foi aqui Uma vez eu tava sozinho, né Eu vim pra cá E aí, bem ali na frente Tem tipo um quebra-mola Só que ele é grandão E eu quase perdi o controle do carro aqui Uma estrada assim, ó Apro e mariana Se meu pai ver esse vídeo ele vai me matar Eu nem sei quantos minutos que vai ter Mas depois eu vou tentar compensar em alguma forma Beleza? Poxa, pessoal Primeiramente, né Eu quero pedir desculpas É, o celular acabou descarregando Né Sabe aquele dia que acontece tudo errado? Então Esse dia foi esse dia Eu coloquei o celular pra carregar Né, à noite Só que aí eu não percebi que o celular não tava carregando Certo? Aí eu acordei de manhã Vi que o celular tava descarregando, né Coloquei pra carregar Ele carregou até 35% Mas depois Né, eu tive que pegar a estrada Era às 6 horas da manhã Enquanto eu tava tomando café da manhã Coloquei o celular pra carregar, né Aí carregou só até 35% E aí consegui gravar A gente indo Até um pedaço da estrada de chão Aí descarregou Então eu tô gravando o complemento do vídeo, né Então é isso Mas logo, logo Agora que eu tô lembrando, né Tem uma estrada de terra muito boa Ali Bem ali A gente já até fez entrega lá pra esse lado Já é uma estrada boa pra você dirigir Estrada de chão Entendeu? Bem aqui, ó Então quando eu tiver um tempinho Eu vou vir aqui também Porque o carro tá limpo, né É limpo Eu preciso fazer uma entrega depois Entendeu? Então é melhor não sujar o carro Mas logo, logo Vamos Gravar mais um vídeo pra vocês Beleza? Mas é isso aí Ah, pastel de picanha com queijo Esse eu quero experimentar, hein Agora que eu tô lembrando Eu não abasteci o carro Tomara que... Se acabou o combustível aqui Eu tô ferrado Ah, ali na fazenda Cacoricó Também tem uma estrada boa A gente já vim fazer Já vim fazer uma entrega aí Tá bem aqui na frente Então, foi só o que eu tava falando O Del Rey é muito bom na estrada De asfalto Mas ele é muito melhor na estrada de chão É igual o Fusca, né? Fusca é melhor na estrada de chão Então, compensa muito se você quer Tinha algumas pessoas, né? Tinha um fazendeiro uma vez Ele falou que... Perguntou, né? Se tava querendo vender Lógico, falamos que não E aí Ele falou que ele leva esses... É, o Del Rey Né? É... Qual carro mais que ele falou? Del Rey É... Gol quadrado Pra fazenda Porque assim eles conseguem Tipo, é um carro que não dá problema Um carro que aguenta a estrada de chão Entenderam? Então, ele levava É... Esse tipo de carro Né? Pra fazenda Pra conseguir andar lá Porque não tem frescura Não tem moagem Aguenta É pau pra toda obra Então Por isso que eles Já levam pra Pra fazenda Entenderam? Não vamos muito longe, né? Porque pro vídeo não ficar muito grande Caramba, pessoal Tô com uma afta na minha boca Tomei um soco Eu tava Foi na parte de baixo Que eu tô treinando Pro campeonato Logo mais eu vou falar Comentar sobre isso também E agora minha boca tá Doendo pra caramba Só pra falar Minha carteira venceu Vencei em abril E eu vou descobrir agora Logo, logo Depois eu vou contar pra vocês Mas já dei entrada Tá tudo certo Vou pegar na sexta-feira Acho que eu vou postar Esse vídeo na quinta, né? Tomei um soco Cheguei na banguela Só pra dar uma economizada No combustível Como eles são Finalmente vai abrir um posto legal Porque Lá na avenida do CPA Que a gente sempre passa por lá Vai mudar Tá mudando Tá acontecendo várias mudanças lá Só que felizmente Tá um saco Passar por lá E aí tem um posto de combustível Da Penta Brás Que foi transferido De lá pra cá E vai ser bem legal Tem um posto aqui Na estrada Pra lá também Tá acontecendo uma duplicação Eu acho que é da Rodonel Vai ser muito bom Só que Eu vou ser bem sincero Essa duplicação Entendeu? Porque Eu não sei Qual vai ser o motivo Eu também nem sei Se vai ser uma duplicação De verdade Mas é uma estrada Digamos assim Que quase ninguém usa Vai ser bom Vai ser ótimo Maravilhoso Duplicado Mas é uma estrada Que quase ninguém usa Essa estrada aí Vai dar lá Na estrada da guia Indo lá pra guia Acessar aquela fábrica Da amiga também Então é isso aí pessoal Novamente Quero pedir desculpa O celular descarregou Mas logo logo Eu vou gravar um vídeo Mais completo ainda Sobre o Del Rey Na estrada de chão Beleza? Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Novamente pessoal Peço que se inscreva Aqui no canal Clique no botão de gostei Certo? Ative as notificações Nos ajude a bater O nosso 5 mil inscritos Até o final do ano E esse é o nosso objetivo Do canal Chegar aos 5 mil Até o final do ano Beleza? Então é isso aí Compartilhe com os amigos Nos ajude a crescer Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau